Fala galera, o que que fala é eu? Nós estamos aqui mais... E aí galera, aqui gravando mais um vídeo E aqui, estamos aqui nesse joguinho aqui Que como vocês estão vendo Eu só estou de webcam agora porque eu estava tentando botar a webcam e não estava dando certo E eu acho que a webcam está travando, né? A webcam está travando A webcam você está travando Você está travando a webcam? Não é para travar a webcam, por favor Que idade a webcam? Não trave a webcam Não trave a webcam Não trave a webcam Eu voltarei quando o jogo começar Até lá Voltamos aqui galera E vamos mostrar a minha idade Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 60 Só que não Eu estou usando Em nome popped Nãonahmen A tilt A A A A A Então tá certo, toque para curtir. Tá bom, agora é a hora de ver. E aí, os dois são em um nível 1, então bora passar por aí, eu sei, blá 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 blá, ele daqui anda, trão duvidando, ele vai poder atacar, depois ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai atacar, só que ele vai morrer. E aí, ele vai morrer. E aí, ele vai morrer. Vamos embora aqui, que é o ataque especial do meu porcentagem, sou ervilha. E aí, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu tenho que botar aqui, porque aqui está a vida Eu botar aqui por aqui Eu botar aqui por aqui Eu botar aqui por aqui Por aqui Me tá ligado pra aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Então vamos pegar aqui Ah, ele ganhou mais vida, boa. Toma. Ele só tinha duas. Eu vou pular. Eu acho que eu levo ele. Não, não leva não. Eu vou dar um dano bem alto. Tá bem, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou botar um bicho muito forte. Tem que botar isso daqui nele. Eu vou botar o adubo nele. Nossa, eu acho que ele morreu. Ah, não, eu nem precisava. Ganhei. Escolhi o pacote de baixo. Escolhi o pacote de baixo. Vamos ver o que ele morreu. Ah, eu trouxe pacote de baixo e esse daqui. Legal, veio três plantas. Agora, se você quiser nenhuma série, deixa eu te falar aí nos comentários. Vocês conhecem o famoso comentário. Vocês conhecem o famoso comentário. Deixa eu botar ele aqui. Agora eu sou uma planta. Blá, 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 blá. Ok. Tá bem, eu tenho três listas daqui. Tá bem. Eu acho que eu vou ficar na casa do zumbi, ó. Blá, 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 eu sou zumbi. Só que não. Vomit. É, eu vou ficar na frente. Zumbi. Que luxo. Não poderia usar nada. Agora poderia ir sim. Tá bem, eu vou tomar esse dano. Ai, o dano vinho. Eu sei que ele é um escudo mais veloce que eu não sei. Ai. Eu sei, eu sei. Eu tenho que tomar. Nossa. Eu tenho que ir. Eu tenho que perder. Mano. Eu tenho que perder 20 de vida três vezes. Tá bem. Ainda não dá pra pegar nada. Se eu dá pra pegar esse cara, eu boto aqui. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Será que eu parto pra atacar ele? Vou pegar esse daqui. Ele é mais robótico. Então, deve ser mais... O que eu faço? Eu já tenho muita dano. Eu peguei um escudo. Por favor, deixa eu abrir Boa Espero que eu consiga aguentar Tá bem, ele vai dar demais Nossa, mano, esse é o cara mais alto da minha vida O papadouche O papadouche Ele tem 3 de vida e dá 2 de dano Então tá, bora Toma, seu lixo Toma, seu lixo Tchau 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 Vamos lá. 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 Tchau.